Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Factório. Galera, no último episódio a gente deu uma olhada aqui na parte das torres laser e também dos acumuladores. A gente organizou a nossa fábrica para conseguir fazer esses objetos aqui que a gente vai utilizar para combater os alienígenas. O pessoal gostou bastante da parte de trens que eu expliquei no último episódio. Eu acabei brincando bastante aqui tentando montar uma parte explicando como fazer o trem e ir e voltar na mesma linha. Só que eu acabei me confundindo muito ali, então eu vou deixar isso aí para um episódio futuro. O pessoal também ficou perguntando qual é a versão que eu estou jogando. Eu ainda estou na versão 0.12.35. Eu sei que saiu a versão 0.13, só que ela ainda está com bastante bug ainda, então eles estão consertando. Eu tentei entrar na parte beta para poder aproveitar e mostrar para vocês também, só que não deu certo. O jogo ficou totalmente sem nenhuma imagem aqui, ficou tudo bagunçado. Então, por enquanto não tem como eu mostrar a versão mais nova, né? Bom, no último episódio a gente viu essa parte aqui dos acumuladores. Como eu já peguei bastante desses itens, eu vou desmontar essa parte aqui, porque por enquanto a gente não vai precisar. Aqui na nossa parte principal da fábrica, eu tive que retrabalhar inteiro mesmo, para não dar mais conflito de começar a sobrar material aqui. Bom, eu pesquisei algumas partes aqui do aprimoramento de dano da torre laser. Acho que o painéis solares também que eu estava pesquisando no último episódio, eu também terminei. Então agora, eu estou querendo pesquisar a parte de refinamento avançado de petróleo. Só que nós precisamos de kit científico número 3, ele é o azulzinho, né? O kit científico número 3 precisa de baterias e também de circuitos avançados. E então nós temos que primeiramente fazer o circuito avançado. E é por isso que nós estamos aqui agora. Eu vou retirar toda essa parte aqui, para a gente criar uma máquina para fazer o circuito avançado. Eu vou aproveitar aqui a saída de circuito eletrônico comum, né? E também, aqui na parte de cima, a espira de cobre lá, que eu sempre me esqueço o nome. Caba de cobre. E aí, a parte da barra de plástico, a gente traz dessa usina aqui. Eu posso passar para o lado de cá, né? Para facilitar. Bom, então para começar, vamos começar bem aqui. Bom, bem para nós, né? Não para os alienígenas. Vamos fazer algumas torres aqui, alguns postes grandes. Eu vou pegar mais um pouquinho de material. E aí a gente vai pegar todas essas torres aqui e vamos descer laser nesses alienígenas aqui em cima e na lateral. Porque a nossa poluição está chegando perto deles e vai ser bem capaz deles virem para cá. Querer descontar na gente, né? Então eu vou retirar aqui a nossa parte de fabricação de torre laser e também dos acumuladores. A parte dos acumuladores, eu vou colocar um pouco deles aqui no meio do caminho mesmo. Só para a gente poder ter uma reserva de energia. Eu vou falar um pouquinho melhor isso aí em outro episódio, mas por enquanto a gente vai só utilizar para segurar a carga da base, né? Enquanto a gente vai lá batalhar com os alienígenas. Então eu vou apenas montar aqui de qualquer jeito. E aí a gente pode ter bastante carga extra, né? O acumulador funciona como se fosse um capacitor. Ele consegue carregar e descarregar rapidamente. Então olha só, eu vou colocar vários deles aqui. Para a gente ter um buffer de energia, né? Uma reserva. E eu posso até fechar essa parte aqui depois, porque até ficou legalzinho. E agora nós vamos utilizar o poste grande. Eu vou ter que retirar esses filtros aqui. Espera aí. A gente retira o filtro com o botão do meio, né? Eu vou colocar o filtro para o poste grande. E retirando isso aqui, eu vou trocar o filtro para a torre laser, que fica na parte militar. Sempre me esqueço. A ela aqui. Então agora eu posso colocar a torre aqui e o poste grande aqui. Então eles não vão sair dali, né? Agora nós temos um atalho aqui no número 2 para colocar os postes grandes. Deixa eu ver como é que eu vou chegar até lá. É aqui por cima mesmo. E aí no número 1 eu coloco as torres laser. Uma outra torre boa da gente fazer também é essa torre comumzinha aqui, né? O poste médio. Eu tenho que lembrar que é poste de energia e torre de combate, né? Então o poste médio vai servir para a gente ter uma área maior na hora de combater. Então deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Vamos pegar essa base aqui da direita primeiro. Vocês vão ver que estratégia legal de combate. Para utilizar a torre laser. Ainda bem que eu já aprimorei um pouquinho o dano dela, né? Vamos aprimorar a velocidade também. Já que eu já tenho... Não tenho nada para pesquisar lá por enquanto. Eu vou chegar bem de mansinho aqui. A gente tem que lembrar de ter energia, hein? Ó, a gente já está quase chegando perto. Dá para ver os alienígenas ali se movimentando. Então vamos chegar um pouquinho mais. Beleza, quase lá. Aqui eu já vou colocar algumas torres, só de garantia. Para caso aconteça alguma coisa errada, eu posso voltar aqui rapidão. E agora no meio do caminho, rápido... Rápido! Não, não, não. Volta, volta. Vamos meter bala neles. Aí, vamos passar para a metadeira doura. Aí, eles vão tentando chegar perto. Eu vou segurando a barra. E agora dá para a gente colocar as torres ali. Ai, caramba, por que não está transferindo energia? Ah! Espera aí, agora sim. Então a gente tem que trazer a energia para cá. Para transferir ela, né? E depois colocar as torres laser. Para poder... Opa, tem algum bicho que está jogando... Está atacando de longe lá, hein? Vamos terminar de colocar as torres. E agora eu posso ficar protegido aqui, esperando as torres destruírem essa base aqui deles. Beleza? Tem mais algumas coisas ali para frente, hein? Vamos colocar mais um poste aqui. Outro. Ih, o poste médio não alcança muito longe, né? Por isso que tem que ser o poste grande mesmo. Vamos lá. Estou meio que tomando alguns ataques, mas não tem problema. Agora a gente está protegido de novo e é só esperar. Ah, beleza. Beleza, agora sim. Vamos pegar aqui todos esses artefatos alienígenas para a gente utilizar depois também na parte de pesquisa, né? E ainda tem o kit científico 4, que ele utiliza os artefatos alienígenas também. Mais para frente, a gente vai poder também trazer... Essa pequena partezinha aqui de petróleo a gente pode trazer para a base também. Bom, então, vocês viram como é que funciona o esquema aqui, minha tática de guerrilha, né? A gente leva a energia até perto da base. Ah, eu estou sem nenhuma ferramenta, né? Deixa eu fazer um machado de aço. Para a gente poder retirar mais rápido aqui as coisas. Então, eu levo a energia perto da base deles e aí a gente distribui o laser em cima deles para conseguir retirar esses alienígenas. Vamos... Opa! Está cheio? Como? Ah, aquelas torres estão quebradas, né? Deixa eu tentar pegar elas. Espera aí. E agora? Eu estou cheio de madeira aqui, eu não sei porquê. Podia ter um jeito mais fácil de jogar isso aqui fora, né? Caramba! Ah! Estou cheio de coisa. E agora? Como é que eu vou tirar? Vamos ver. Eu estou com alguns itens separados aqui. Só tem um, né? Vamos colocar eles aqui. Vou pegar essas torres. E vou tentar consertar elas também, né? Vamos colocar as que estão quebradas rapidão. Elas foram danificadas no combate. Então, vamos lá. Conserta, conserta, conserta. Aí elas voltam a acumular no mesmo local, né? Não estava acumulando porque elas quebraram. Ai, caramba! Nossa! Que bagunça que eu já estou fazendo, hein? Agora sim a gente pode retirar tudo. É que o meu inventário estava muito cheio porque eu estava... Opa! Velocidade de torre laser já foi aprimorada. Vamos aprimorar a velocidade 2 agora. Para ela tirar mais rápido, né? E a gente já vai se preparando para matar aquela base lá em cima. E depois disso eu já vou mostrar para vocês como fazer... Ou como a gente vai tentar, né? Fazer a parte do... Do kit... Não, kit científico não. Do circuito eletrônico avançado. Eu sempre acabo esquecendo o nome das coisas, né? Mas tudo bem. Vamos subir ali do comecinho. Então eu voltei com a torre aqui. Vamos subindo para cá agora. Lembra que tem que conectar, hein? Senão vai ficar sem energia. Ó, já estamos chegando perto ali da base. Dá para ver os alienígenas se movimentando. Mais um poste. Eu já coloco a torre... Eu acho que vai ser aqui mesmo. Vou colocar algumas aqui só de segurança, né? Ó lá, já chegou já. Vai torre, vai torre. Ihu! Fizemos a limpa ali. Vamos chegando um pouquinho mais perto. Não estão perto. Ai, caramba. Estão tacando coisas de longe. Vai torre. Ihu! Ó, a torre nossa está funcionando. Rápido. Aí. Vai torre, vai torre, vai torre. Beleza. Aí, ó. Vou chegar um pouquinho mais perto, bem no meio da base deles. Rápido. Ai, caramba. Eles estão me matando. Vai. Aí, 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 aí. Beleza. Agora é só ficar aqui. Agora eu acho que vai destruir tudo, hein? Beleza. Ó, aí. Caramba. Acabou com tudo. É ou não é uma boa tática? A gente só traz as torres aqui e desce o relho neles, caramba. Vamos ver aqui. Parece que tem mais uma basezinha lá pra frente, mas está muito longe da nossa área de poluição também, né? Então, por enquanto, a nossa guerra contra os alienígenas aqui acabou. Eu vou apenas consertar aqui as coisas e vou voltar daqui a pouquinho, já na parte de... Pra gente fazer o circuito eletrônico avançado, né? Então, daqui a pouquinho eu já volto. Bom, galera. Então, estamos de volta aqui na base. Eu acabei de dar uma consertada em outra coisinha ali que eu tinha errado na parte de entrada. E eu estou pulando essas partes porque eu fico muito tempo lá olhando. Hum, acho que está errado ali. Aí muda o fiozinho e aí funciona. Só que demora muito, né? Bom, eu retirei aqui alguns combinadores de decisão e de aritmética. Porque a gente vai utilizar essa parte do baú inteligente aqui pra pegar o cabo de cobre e também passar as baterias depois pra pesquisar o kit científico, né? Vai ser uma coisa à parte ainda. Só que eu tenho que trazer esse material pra cá. Eu estou vendo aqui qual é a bagunça que eu fiz pra trazer tudo isso pra cá. Mas o que a gente vai utilizar agora, o que a gente vai fazer agora, né? É retirar aqui a parte do insersor. Ó, eu já nem consigo retirar de tanta coisa que eu tenho aqui, né? A gente vai tentar colocar ali um baú inteligente. Ainda bem que eu tenho um aqui. E aí, deixa eu ver se consigo... Caramba, eu estou cheio de itens, cara. Que chato. Vou ter que jogar tudo no chão ali só pra poder colocar todos os itens ali. Vamos retirar esses daqui. Colocar aqui. E aí eu posso passar um fio verde, igual eu tinha feito ali, né? Daqui pra cá agora. Aí sim eu posso retirar, finalmente, aquele... Aquela caixa inteligente. Vamos ver como é que ficou. Acho que a regra está a mesma, né? Se estiver pra menos de 500, ele continua funcionando. E parece que parou de funcionar porque não tinha gás de petróleo. É, está acabando também a nossa fonte de petróleo, galera. Tá ficando um pouquinho mais difícil de conseguir os produtos, né? Os materiais. Bom, aqui eu vou colocar um inseror inteligente pra gente poder retirar o plástico desse baú. E nós vamos retirar ele vindo pra cá. Aí agora eu tenho que ver se vai sair tudo certinho, do jeito que eu quero, né? Eu tenho que fazer aquela coisa lá de acertar a esteira novamente, ó. Então vai ter que ser daqui pra cima. A gente entra a bateria aqui por baixo. E aqui por cima vai ser o plástico. A bateria eu vou utilizar depois, né? Mas na verdade a gente quer o plástico agora pra poder levar até a outra parte da fábrica. Vou colocar uma luzinha aqui pra não ficar tão escura. E eu vou ter que retirar toda essa bagunça aqui. Esse inseror aqui também não vai mais ser necessário. Isso aqui vai ser utilizado. Bom, vamos colocar aqui a nossa primeira máquina de montagem. Deixa eu ver agora como é que eu vou fazer isso. Esse que é o problema, né? Vamos colocar ela aqui. É. E aí eu vou precisar de alguns insersores rápidos. Aqui eu vou deixar meio que quase funcionando rapidamente. Ah, olha só. Dá pra gente puxar direto daqui, né? A parte de circuitos eletrônicos. Só que ali a gente vai retirar a parte dos cabos de cobre. Então vamos fazer mais insersores rápidos aqui. Vai retirar daqui. Pra passar pra cá. Caminho pequeno demais, mas tudo bem. Ali eu tenho que colocar um insersor inteligente, né? E não um insersor rápido. Pra gente poder filtrar. Pra ele pegar somente o cabo de cobre. Senão vai acontecer isso aqui, ó. Já tá acontecendo. Beleza. Então ali embaixo a gente vai colocar a parte do plástico. Vai chegar daqui a pouquinho. A partir do momento que a gente limpar essa bagunça aqui. Então. Vamos parar essa esteira aqui. Essa parte que eu não vou precisar por enquanto. Talvez. Assim que eu comece a fazer o circuito. O kit científico número 3. Talvez eu vou precisar, né? E... Bom, aqui nós vamos fazer o circuito avançado. Beleza. Então ele já tá colocando o cabo de cobre e o circuito eletrônico comum. Só falta a barra de plástico que vai chegar daqui a pouquinho, né? A partir do momento que a gente criar uma regra pra ela ali também. Eu acho, né? Hum... Deixa eu ver. Se eu colocar aqui apenas barras de plástico. O que acontece? É. Começa a funcionar normalmente. Vamos passar ele ali pra cima. Eu acho que eu vou ter que passar com... Com esses... Como é que fala? Opa! Caramba! É como eu falo pra vocês. Se eu ficar mostrando tudo que eu tô fazendo aqui. Vai demorar bastante, né? Mas eu acho que dá tempo sim. Vamos lá. Vou passar daqui pra lá. E essa daqui pra cima. Que eu tenho mais aqui. Beleza. Então isso aqui tudo vai passar pra cá. Vai chegar ali de frente. Com a nossa fábrica de circuitos avançados. Ei, caramba! Acabei tirando ela. Pera aí. E aqui a gente vai fazer a parte de circuitos avançados. Pra depois fazer o kit científico. Então vai demorar um pouquinho. Bom, eu vou organizar aqui rapidinho. Daqui a pouco eu já volto. Bom, galera. Então eu acho que agora tá tudo funcionando certinho. Nós estamos fazendo aqui o circuito avançado. E eu coloquei uma regrinha também pra ele não fazer mais do que sem, né? Com o insersor inteligente e o baú inteligente também. Bom, aí vai ficar pra um próximo episódio. Pra gente começar a fazer a parte do kit científico. Que vai precisar da gente fazer insersor inteligente. Então vai ter que entrar um monte de peças a mais aí pra gente começar a fazer ele. Bom, mas por enquanto é só. Eu não tenho mais tempo pra fazer esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha só o jeito que ficou aqui. Meio bagunçadinho, mas funciona, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei que ajuda bastante na divulgação da série e do canal. E é claro, se você tiver algum comentário, pode deixar... Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou dar uma olhada. E é claro, não se esqueça de compartilhar. Certinho? Falou, galera. Valeu.